A ação aconteceu por volta das 3 da manhã. Segundo informações, os bandidos chegaram aqui na casa do diretor do SAMU, Ivan Lima, pularam o muro e adentraram a residência. Lá dentro, o Ivan estava dormindo, quando percebeu a movimentação estranha dentro de casa. Quando saiu na sala, se deparou com os homens armados, já dentro da residência. Aqui da residência do diretor do SAMU, eles levaram o notebook, celular e o som. Mas o som, segundo o Ivan, que conversou com a gente agora cedo, mas não quis dar entrevista, foi deixado aqui na rua ao lado. O certo é que agora há pouco, ele se dirigiu para a delegacia para prestar depoimento. O certo é que aqui na rua, alguns estabelecimentos têm câmeras de monitoramento. As imagens poderão ajudar a polícia a identificar os ladrões que invadiram aqui a casa do diretor do SAMU. Por enquanto, até o fechamento desta matéria, ninguém ainda tinha sido preso.